A oferta dos cursos de graduação na modalidade de ensino à distância no país fez a procura aumentar quase 500% É o que diz o NEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira No estado, em cidades do interior, não é diferente Essa expansão do chamado EAD pode ser explicada em função da pandemia do novo coronavírus Que no Brasil teve início em 2020, quando faculdades e universidades tiveram as aulas presenciais suspensas Para conter o surto da Covid-19 e também os esforços de instituições públicas e privadas comprometidas em oferecer educação de qualidade A reportagem está aqui, pode balançar Sala de aula para muitos agora é em aparelhos digitais A realidade de milhares de estudantes do ensino superior passou por uma transição nos últimos 10 anos A escolha pela educação à distância no formato EAD no estado de Minas Gerais Representou 226% do total de matrículas em faculdades Isso em uma década É o que aponta os dados de 2023 do mapa do ensino superior do Brasil O estudo foi divulgado pelo SEMESP, Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação do Ministério da Educação O estudo foi divulgado neste ano Levou em consideração o Censo da Educação realizado pelo INEP no ano de 2021 Nele, os números mostram um aumento ainda maior em escala nacional Um acréscimo de 474% na procura pela modalidade EAD em todo o país Lorena Vieira faz parte dessa estatística Desde 2002, cursa superior em tecnologia à distância A duração é de dois anos A estudante de Governador Valadares conta que o sonho da graduação só pode ser iniciado Pela modalidade permitir conciliar tantas jornadas diárias A de mãe, funcionária e estudante Veio mais voltado para uma flexibilidade que eu precisava Moramos eu e meu filho, ele é portador do espectro autista Então eu não tenho a disponibilidade de estar todos os dias em sala de aula Então por isso a escolha Precisava ali da atenção do trabalho, da casa, do filho E tinha o sonho de fazer uma faculdade E essa foi a forma que eu encontrei para poder ingressar Ao contrário do que se pensa, o EAD não é tão fácil como todo mundo acha Porque você precisa se organizar Você não tem ali um professor o tempo todo em cima de você Nós temos tutores, mas você precisa se organizar Então durante o dia tem que tirar duas, duas horas e meia de estudo Às vezes não dá e a gente dá uma acumuladinha Mas diariamente a plataforma é muito dinâmica Ela é de fácil acesso Então assim, eu consigo conciliar Nessa universidade privada em Governador Valadares A que a Lorena estuda A gestora do Núcleo de Educação à Distância Conta que o formato ganhou ainda mais holofotes No período da pandemia E atualmente representa em média 12% do total de alunos da instituição Apesar do público maior ser o presencial A gestora acredita que o ensino online é uma realidade crescente Buscada principalmente por pessoas que necessitam de maior flexibilidade no ensino A demanda por curso à distância, ela já vinha em crescimento E a gente percebe que após a pandemia, isso se ampliou Então a pandemia trouxe aí uma oportunidade da educação ser vivenciada Mediada pelas tecnologias, à distância E com isso muitas pessoas perceberam que é possível desenvolver aprendizagem, competências E ingressar no ensino superior na modalidade à distância Daniel explica que por mais que a parte teórica seja online Alguns cursos exigem das instituições suporte físico Hoje é até importante as pessoas compreenderem que o EAD é uma modalidade E dentro dessa modalidade existem algumas vertentes Tem os cursos 100% online São cursos de base teórica Exemplo, pedagogia, administração, ciências contábeis Mas tem os cursos que exigem práticas laboratoriais presenciais Como educação física, engenharia, jornalismo, publicidade de propaganda Então esses cursos a gente oferece um espaço para que sejam feitas essas práticas Então base, mesmo esses cursos híbridos, que a gente chama de híbrido Eles têm a base teórica 100% online e a base prática presencial O importante é estudar, né? É É